Amigos e amigas, vamos a mais uma A gente no Instagram também tem as informações O endereço é no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra Bem, é a edição dominical Domingo 29 de novembro de 2020 Os Santos do Dia, Santa Cândida, São Mariano, Santa Natália e São Saturnino de Toulouse Olha aí, é o início do tempo do advento na Igreja Católica Apostólica Romana A fase da lua é crescente, começou no dia 22 Dia 22 começou a crescente Deixa eu ver quando começa Dia 30 já começa a fase da lua cheia, né? É dia 30? Pois é Amanhã, então, já começa a fase da lua cheia Bem, deixa eu ver se tem mais informações Faltam hoje 29, né? Domingo 29 de novembro de 2020 Faltam 32 dias para acabar o ano Já que o mês que vem, mês de dezembro, tem 31 dias Então faltam 32 dias para terminar o ano de 2021 Faltam pouco tempo, hein? É, faltando 27 dias para o Natal, seria isso? Eu sou ruim de cálculo Peraí, peraí 25 É dia 25? Natal? Acho que é 27 dias, né? Para o Natal É Natal de Jesus Cristo Bem, nesse domingo comemora-se o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo da Palestina Agora eu quero dizer um pouquinho mais sobre o Advento Porque, às vezes, quem não é católico não entende muito bem Mas o Advento é o novo calendário da Igreja Um calendário vai até o sábado, né? O sábado 28 de novembro Agora, a partir deste domingo, começa uma nova semana e um novo calendário É, a Igreja tem um calendário diferente do ano civil, do ano secular Ela tem outro calendário Nosso calendário litúrgico, então, está começando E é o tempo do Advento No domingo, neste domingo, então, começa esse novo ano litúrgico E o evangelho que vai iluminar este novo ano litúrgico É o de São Marcos É o ciclo B Na Bíblia é fácil Você vai ver O primeiro evangelho é o A É de São Mateus Aí você Passando para o segundo evangelho É o de São Marcos É o B, justamente Depois é o C Que é o de São Lucas Então, você vai encontrar E depois tem o evangelho de São João Deixa eu ver Nós terminamos, então, o ciclo A O ciclo A é do evangelho de São Mateus Terminou, agora começamos, então Vamos refletir Com o evangelho de São Mateus Durante todo o ano litúrgico Que começa neste domingo Vamos ser iluminados por São Marcos São Marcos, rogai por nós Vamos à cotação dos produtos agrícolas No fechamento dos negócios da semana No Centro de Comércio de Café de Vitória No Espírito Santo O principal produto agrícola do Estado do Espírito Santo Que é o café A saca de 60 quilos do produto em grão Fechou da seguinte forma Na última sexta-feira, no fim da tarde Sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020 O Arábica Bebida Dura, R$ 500 Preço em alta, hein? Cotação em alta Café Arábica Bebida Rio, R$ 390 Anilombica Corrida, tipo R$ 78, R$ 391 O dólar fechou em baixa de 0,18% Contado a R$ 5,32 A Bolsa brasileira teve alta 0,32% de alta O índice Bovespa atingiu 110.575 pontos O salário mínimo mensal, R$ 1.045 Salário mínimo por dia, R$ 34,83 Salário mínimo por hora, R$ 4,75 Taxa básica de juros da economia brasileira A taxa Selic 2% ao ano Também a inflação dos últimos 12 meses 3,92% De acordo com o índice utilizado pelo Banco Central do Brasil Agora vamos a outras informações Morte no trânsito na região noroeste do Espírito Santo É, eu falo da região noroeste Eu falo de Colatina Aqui é cidade da região noroeste do estado do Espírito Santo Com 123.400 habitantes Segundo o censo do IBGE 2020 Portanto, vamos ver em qual município houve o acidente letal Morte no trânsito Uma mulher morreu em acidente na zona rural do município de Barra de São Francisco Próximo de Colatina Na região noroeste Capsaba A vítima foi Maria das Graças Ferreira Envolveram-se na ocorrência de trânsito Um automóvel e um caminhão O motorista do carro de passeio Foi levado para o hospital com ferimentos Nossos pêsames à família Da senhora que foi vítima letal A boa filha volta à casa Olha aí, vocês já ouviram falar O bom filho, a casa retorna O bom filho, a casa retorna E a boa filha, a casa retorna também É uma historinha bem curta que eu vou falar para vocês aqui Uma fiel católica Ela relatou num programa da TV Século XXI Neste sábado, dia 28 de novembro de 2020 Que foi batizada na Igreja Católica Logicamente, quando criancinha Mas, tempos mais tarde A família migrou para uma igreja protestante Lá, não se falava da mãe de Jesus Nossa Senhora Um dia, ela foi a um grupo de oração da Igreja Católica A convite de uma pessoa Amiga, não sei se era parente Lá, nesse grupo de oração Ela pensou que iria converter muitos católicos para o protestantismo Mas aconteceu o contrário Ela retornou para a Igreja Católica Num dos mistérios da oração do terço Porque no grupo de oração teve a oração do terço E num dos mistérios da oração do terço Essa fiel acabou vendo uma imensa luz branca Em sua parenta De um manto de Nossa Senhora Olha como Deus, às vezes, nos dá mensagens extraordinárias O bastante para que houvesse o retorno para a sua religião original Ou seja, a Igreja Católica Então, tem pessoas que realmente acabam tendo manifestações extraordinárias Que Deus possibilita Ele não faz isso com todo mundo Mas, às vezes, é necessário Até mesmo para as pessoas crerem Eu já tive situações em que fui brindado com manifestações extraordinárias de Deus E, olha, a gente realmente se converte Se tiver alguma dúvida, a gente se converte Vamos lá Papai Noel dos Correios Atenção, porque está chegando a hora Está chegando a hora Eu já falei aqui Que faltam 27 dias para o Natal Mas o Papai Noel dos Correios Quem quiser ser padrinho ou madrinha Tem que fazer isso com antecedência E, neste ano, vai ser tudo eletronicamente Então, neste ano, o Papai Noel dos Correios é totalmente pela via eletrônica Quem quiser ser padrinho ou madrinha de uma criança de baixa renda E dar-lhe um presente no Natal Deve acessar o endereço eletrônico É o blog dos Correios É esse o endereço Anote aí Blog.correios.com.br Barra Papai Noel dos Correios Deu para anotar? Blog.correios.com.br Barra Papai Noel dos Correios O prazo para aderir a essa ação fraternal Prossegue até o dia 4 de dezembro Então, é... Até a próxima, hein? Até a próxima É... Vamos logo Acesse aí Se você quer ser padrinho ou madrinha De uma criança carente Cidadania Programa Academia e Futebol Atenderá Crianças, Adolescentes e Pessoas com Deficiência É um programa do governo do presidente Jair Bolsonaro Foi publicado o resultado final das inscrições para funcionamento da iniciativa As instituições federais selecionadas para o programa Academia e Futebol Já foram definidas Foi publicada nesta semana Aliás, na semana passada Porque domingo já começa uma nova semana Então, foi publicada Na semana que terminou ontem, no sábado A portaria com o resultado final da homologação das inscrições Para apoio à estruturação e ao funcionamento da iniciativa Da Secretaria Nacional de Futebol E defesa dos direitos do torcedor Da Secretaria Especial de Esporte do Ministério da Cidadania O projeto tem como objetivo proporcionar a prática do futebol, futsal e beach soccer A crianças e adolescentes e pessoas com deficiência Também apoia a produção de conhecimentos sobre a modalidade Incentiva a participação dos pesquisadores em congressos E a promoção de cursos e eventos Foram homologadas ao todo 40 propostas dos seguintes estados Rio Grande do Sul, uma Santa Catarina, uma São Paulo, quatro Rio de Janeiro, uma Espírito Santo, uma proposta aprovada Minas Gerais, com quatro Distrito Federal, uma proposta aprovada São Paulo São Paulo, já falei Foram quatro Deixa eu ver aqui Distrito Federal, uma Mato Grosso do Sul, duas Alagoas, duas Rio Grande do Norte, uma Bahia, quatro Pernambuco, três Paraíba, uma Ceará, uma Piauí, uma Maranhão, quatro Amapá, uma Amazonas, uma Proposta, Pará, três Rondônia, uma E Tocantins, duas Propostas aprovadas Do governo federal Uma das instituições selecionadas Foi a Universidade Federal do Ceará Então, olha Uma das instituições que vão participar desse projeto interessante Do governo federal do presidente Jair Bolsonaro Na universidade Entende-se que o futebol é uma das manifestações esportivas mais significativas para a população Pensando nos aspectos sociais e esportivos Assim, a proposta foi submetida para o programa Academia e Futebol E nessa proposta serão atendidos 150 beneficiários Pois é, que coisa importante É isso aí Esporte é sempre bom incentivar Eu acredito muito no esporte Mulher grávida atropelada em colatina Meu Deus, vamos ver essa notícia e vamos passar para vocês É uma mulher grávida atropelada em colatina Temos que passar essa informação o quanto antes Meu Deus do céu, eu fico imaginando a situação delicada Delicada como é a gravidez, hein? Uma mulher grávida de seis meses e seu filho de aproximadamente cinco anos Foram atropelados na faixa de pedestres no bairro São Silvano Em Colatina, Espírito Santo O acidente de trânsito aconteceu por volta das 19h30 de sexta-feira 27 de novembro de 2020 O motorista não parou para prestar socorro Segundo as informações policiais Felizmente a mulher não teve que interromper a gravidez E o filho que a acompanhava nada sofreu de grave A vítima foi atendida inicialmente no Hospital São José E depois no Hospital Silvio Avidos Dos males, o menor Quer dizer, dos males, o acidente A mulher A criança que caminhava junto com ela E o bebê Está em seu seio Esse é o mal Ou os males Mas, graças a Deus, não aconteceu nada Que prejudicasse o bebê e nem a criança que andava junto com ela Mulher mata marido atropelado em linhares Violência feminina agora Mulher matando marido É, porque se fosse o contrário O marido que matasse a mulher Meu Deus do céu Quer dizer, existe feminicídio Será que vai existir masculinicídio também? É, gente, não é fácil, hein? Ser humano é ser humano É, ser humano é ser humano Quem tem a maldade em si Infelizmente acontecem essas coisas Um homem de 46 anos, de idade, chamado Rodrigo Buffon Foi atropelado e morto pela esposa de 26 anos No bairro Movelar, em Linhares, Espírito Santo O município do norte do estado Do espírito do norte do estado, né? Antes do atropelamento Os dois discutiam dentro do veículo automotor No momento seguinte Ele saiu do carro E pouco depois foi atropelado mortalmente A polícia conseguiu prender a suspeita de assassinato E a conduziu para o presídio feminino em Colatina Ela poderá ser indiciada por homicídio qualificado Ou seja, sem possibilidade de defesa para a vítima E nós temos a atualização dessa notícia A atualização da notícia Vamos ver aqui Porque a gente, às vezes, recebe uma notícia E depois chega uma notícia mais nova O juiz André Dadalto Concedeu a liberdade provisória Pois ela tem endereço fixo e filhos A mulher, no entanto, não poderá sair da cidade Então, o juiz analisou lá Deve ser, né? O advogado deve ter entrado com ação Alguma coisa, com pedido de relaxamento da prisão Então a mulher não poderá sair da cidade Mas ganhou a liberdade provisória Homicídio em Pinheiros Um homicídio foi registrado no município de Pinheiros Situado no extremo norte do estado do Espírito Santo O caso aconteceu no bairro Santo Antônio Às 23 horas de sexta-feira Dia 27 de novembro de 2020 A vítima é um jovem que foi executado a tiros Incêndio em bairro Linharense Agora é um incêndio num imóvel No bairro Shell, em Linhares Região norte do Espírito Santo Registrou-se um incêndio na madrugada de sábado Dia 28 de novembro de 2020 Vamos ver como é que foi esse incêndio Foi numa oficina mecânica E o sinistro ocorreu por volta das 5 horas da madrugada Em seguida compareceram soldados da polícia militar E integrantes do corpo de bombeiros A dona da oficina Aliás, o dono, né? Um homem, né? O dono da oficina Vamos ver o que ele falou aqui Ele não quis se pronunciar Não quis dar informações Dizendo que aguardará o trabalho da perícia O laudo pericial O casal é assaltado no carro Na Praia da Costa Olha aí Meu Deus do céu Violência na zona metropolitana Na área metropolitana Na região metropolitana da Grande Vitória Vila Velha, Praia da Costa No bairro Praia da Costa, em Vila Velha Um casal de médicos foi vítima de assalto Quando estava em seu carro Um jovem com simulacro de pistola Tomou o carro Enquanto o homem foi ao banco Deixando a mulher no veículo Uma viatura da polícia militar Passava pelo local E foi requisitada Foi requisitado socorro Os policiais perseguiram o ladrão Que acabou colidindo com outros dois veículos E foi preso Máscara da dinheiro Você sabia? Máscara da dinheiro Essa máscara é contra a Covid De prevenção Há muitos empreendedores ganhando dinheiro Com a confecção e venda de máscaras faciais Para prevenir contra a Covid-19 Há diversos tipos de máscaras à venda Eu mesmo vejo nas lojinhas de Colatina Muitos tipos de máscaras Muitas espécies De todas as formas Até nas ruas também Nas vias públicas Eu vejo pessoas que Confeccionam artesanalmente em casa E tal E vendem nas ruas E as pessoas até compram Tem vendedores ambulantes Nas ruas de Colatina Mas as lojas têm O maior Como é que eu posso? Stock Digamos assim As lojas Por terem Uma produção mais qualificada Elas têm o maior stock Então vamos lá Há diversos tipos de máscaras Com Temáticas De humor Temáticas de humor É interessante Tem uns que vêm com os dentões E outros que vêm com o sorriso Diferente Cada um coloca a temática que quiser Clubes de futebol Temática do clube de futebol Cores do Brasil Às vezes amarela Como está aqui Amarelo do Brasil Verde e amarelo Ou azul e amarelo Azul e branco E tem também Peças que acompanham o vestuário Por exemplo Estou com a camisa Aí a máscara acompanha a cor da camisa Ou Estou com o meu terno A máscara acompanha a cor do terno Tem gente que quer andar estiloso Ou estilosa E não abre mão Até mesmo de Usar a máscara com Estilo É o tal do look É Look moderno Look fashion Bem Para reflexão Eu quero falar aqui alguma coisa Para a gente refletir Web jornal do Paulo Maciel Neste domingo Domingo dia 29 de novembro de 2020 É para refletir também Não devemos ser intolerantes Com os homoafetivos É Eu nunca fui intolerante Com homoafetivos De maneira alguma Devemos respeitá-los Mas temos o dever De ser contra A apologia Ao homoafetivismo Que infelizmente está muito presente Na mídia A apologia Né Aí é diferente Parece que virou uma cultura Né Imposta Cultura A homoafetividade Em nosso país É o que parece E está muito presente Essa apologia Né Quando se faz uma propaganda Como se aquilo fosse É Imprescindível A vida das pessoas É A ideia que se passa Hoje em dia Para muitas pessoas É esta Apologia Então Nós devemos ser Tolerantes Com os homoafetivos Devemos respeitá-los Mas agora Aceitar Apologia Aí não Nós temos que ter Nossas posições Nossos posicionamentos Firmes Ok Agora vamos para os famosos Ator famoso Internado com covid Tem Tem vários atores Que já tiveram covid Tiveram sintomas leves Alguns Depois que passam pela covid Ficam falando Pai de besteira Pai de bobagem Parece que o mundo vai acabar Não acabou Né Não acabou O ator Eduardo Galvão Contraiu o novo coronavírus E está internado Num estabelecimento hospitalar As informações Preliminares Dão conta De que ele tem Grande parte Do pulmão Comprometido Então grande parte Do pulmão Está comprometido A gente tem que rezar Por ele Né Para que Ilumine Os médicos Profissionais de medicina Para que Consigam Estabelecer A sua saúde Boa recuperação Então para o ator Eduardo Galvão Ele Que é um muito conhecido Né Um ator De renome nacional Reflexão Dois Mais uma reflexão O pecado Sempre será Irrazoável E ilógico O orgulho É a raiz De todos Os pecados A frase é do Programa Vespertino Da TV Novo Tempo Vamos lá Eleições 2020 Neste domingo Olha Neste domingo É dia de eleição Em muitos municípios Haverá eleição Em segundo turno Aqui no Espírito Santo Na Grande Vitória Somente na Grande Vitória Em Vitória Capital Em Vila Velha Na Serra E em Cariacica Os eleitores Vão escolher Em definitivo O prefeito Que vai gerir A cidade No próximo Mandato político De 2021 A 2024 Os outros municípios Já definiram A situação Em primeiro turno E os prefeitos Eleitos Vão assumir Seus cargos Em janeiro De 2021 Agora olha Que essa notícia Preocupante Às vezes A gente quando critica O presidente Jair Bolsonaro Quando faz críticas Ele Às vezes É até Incompreendido Mas olha O que aconteceu Olha aí Polícia Federal Prende em Portugal Suspeito De invasão Hacker Ao TSE Tribunal Superior Eleitoral Operação Coordenada Pela Polícia Federal Em parceria Com a Polícia Judiciária Portuguesa Prendeu em Portugal Neste sábado Ontem 28 de novembro De 2020 O suspeito De envolvimento No ataque Hacker Ao sistema Do Tribunal Superior Eleitoral TSE Divulgou dados Do tribunal No dia Primeiro Do primeiro turno Das eleições Municipais Segundo a Polícia Federal O inquérito policial Aponta que um grupo De hackers Brasileiros E portugueses Liderados Por um cidadão Português Foi responsável Dos ataques Criminosos Aos sistemas Do TSE No primeiro turno Das eleições 2020 Estão sendo cumpridos No Brasil Três mandados De busca e apreensão E três medidas Cautelares De proibição De contato Entre investigados Nos estados De São Paulo E Minas Além da prisão Em Portugal É cumprido Um mandado De busca e apreensão As ações Se desenvolvem Por meio Da operação Exploit Os mandados Cumpridos No Brasil Foram expedidos Pelo juízo Da primeira zona Eleitoral Do Distrito Federal Após representação Efetuada Pela Polícia Federal E manifestação Favorável Da primeira promotoria De justiça eleitoral A Polícia Federal Apura o acesso Ilegal Aos dados De servidores Públicos Divulgados No dia 15 De novembro Além de outras Atividades criminosas Do grupo Os crimes apurados No inquérito policial São os de invasão De dispositivo informático E de associação criminosa Ambos previstos No código penal Além de outros Previstos No código eleitoral E na lei Das eleições Segundo a corporação Não foram identificados Quaisquer elementos Que possam ter prejudicado A apuração A segurança Ou a integridade Dos resultados Da votação Exploit Nome da operação Exploit É uma parte Do software Trata-se De um pedaço De dados Ou uma sequência De comandos Que tomam Vantagem De um defeito Afim de causar Um comportamento Acidental Ou imprevisto No software Ou hardware De um computador Ou em algum dispositivo Eletrônico Homem se mata Após fazer reféns Filho E ex Meu Deus do céu Desequilíbrio total Meu Deus Meu Deus Esse mundo Precisa De sobriedade De paz De pacimônia Sensatez Autoequilíbrio Autoequilíbrio Que sociedade Nós formamos Nesses últimos 30, 20, 15 anos Está se formando Uma sociedade Muito difícil De compreender Olha Em São Miguel Zona Leste De São Paulo Capital paulista Um homem suicidou Após tornar Cativas Pessoas da casa Ele tornou Cativas Duas pessoas Houve a invasão Ao local Pelo grupo Cat Da polícia Militar paulista Com negociação Que durou Seis horas Nesse período O homem Fez a ex-mulher E o filho Reféns O prénome dele Era Michel Ele estava Inconformado Com o fim Do casamento Que durou Quatro anos As informações Preliminares Dão conta De que a polícia Sentou De todas as formas A negociação Mas o homem Resolveu Por fim A própria vida Vamos voltar aqui As eleições 2020 Neste domingo Hoje Dia 29 de novembro De 2020 Tem eleição Em segundo turno Em muitos municípios Terminou Terminou No sábado Ontem O prazo Para propaganda Eleitoral Com amplificadores De som Ao todo 57 municípios Brasileiros Com mais de 200 mil Eleitores Tem a disputa Em segundo turno Neste domingo De acordo De acordo De acordo Com a legislação Eleitoral Alto Falantes Ou amplificadores De som Devem ser Bem Já terminou Não vou nem Falar Como deveriam ser Porque Já terminou Acabou ontem O horário De propaganda Então Eu só vou dizer Que tem 57 Municípios Brasileiros Que hoje Vão eleger Os seus prefeitos Deixa eu ver Aqui Segundo o Tribunal Superior Eleitoral Mais alguns dados O TSE Diz que 38 milhões 284 mil 410 eleitores Estão aptos A votar No segundo turno Das eleições Municipais De 2020 Das cidades Que vão definir Os prefeitos Em segundo turno 18 são capitais A região nordeste É a que tem A maior quantidade De capitais Sete Ainda não definiram O chefe Do poder executivo Vamos lá Maceió Fortaleza São Luís João Pessoa Recife Teresina E Aracaju Na sequência Vem a região norte Com cinco capitais No segundo turno Rio Branco Manaus Belém Porto Velho E Boa Vista Os eleitores De Vitória Aqui no Espírito Santo Rio de Janeiro Capital São Paulo Capital Também Terão Comparecer As urnas Neste domingo Piabá No Mato Grosso E Goiânia Em Goiás São as duas Únicas capitais Do centro-oeste Brasileiro A disputar O segundo turno No sul Apenas Porto Alegre Também terá disputa O cidadão Que não votar Neste domingo Deverá justificar A ausência Olha aí Tem que justificar Gente Então Vocês que moram Nas cidades Onde vai haver eleição Atenção Cidadão que não votar Deve justificar No prazo De até 60 dias A apresentação Justificativa De ausência Em cada turno De votação Deve ser feita Separadamente Então são duas Se a pessoa não compareceu Na primeira Votação É uma justificativa Na segunda É outra O voto é obrigatório Para as pessoas Com mais de 18 anos E menos de 70 Quem tem 70 Acima Não é obrigado A votar Vai se quiser Exercer o seu direito Seu dever De cidadão Conforme explicado Pela agência Brasil O procedimento Pode ser feito No site Da justiça eleitoral Ou então Pelo aplicativo Título Também é possível Apresentar Requerimento Para justificativa Em qualquer zona Eleitoral Ou enviar A justificativa Por via postal Ao juiz Da zona eleitoral Em que está inscrito O termo deve ser Acompanhado De documento Que comprove A ausência Tá bom? Bem, hoje é domingo Vamos mudar de assunto É dia de louvar A Deus É Dia de louvar A Deus Glória A Deus Nos altos céus Paz na terra Aos homens Paz na terra Aos homens E glória A Deus No céu Hoje é dia de domingo Dia de louvar A Deus Domingo é dia de missa Para o católico Na catedral Sagrado Coração De Jesus No centro de Colatina As missas Estão oficiadas Às 7, 9 e 19 horas A missa celebra O sacrifício De Jesus Cristo Pela salvação Da humanidade Com a sua paixão A sua morte E A consequente Ressurreição Motivo de estarmos aqui Também com essa expectativa De um dia Ressuscitarmos E vivermos para sempre O imóvel da igreja Da catedral Passa por obras De revitalização Mas foi reaberto Para a festa Da copadroeira Nossa Senhora das Graças Encerrada Na sexta-feira Dia 27 de novembro Olha uma coisa interessante Que as obras De revitalização Da catedral Estão agora Já quase na fase final E os sinos Da catedral Já estão tocando E até com músicas Em determinados horários A música da ave maria Por exemplo Às 18 horas 6 horas da noite Tem a música da ave maria Pois é A música da ave maria Nos sinos lá Interessante É uma coisa nova Que está sendo implantada Na igreja Da paróquia imaculada Coração de Maria No bairro São Silvano Em Colatina Também tem Às 18 horas Um toque semelhante Então é importante Que a gente Transmita Essas informações E vamos ter mais detalhes Futuramente Quando a obra Terminar Olha A campanha De vacinação Contra polio Prorrogada Já falei Mas temos que falar mais Porque algumas pessoas Ainda não sabem Então vamos lá A campanha Nacional De vacinação Contra poliomielite Foi prorrogada Pelo governo federal Vai até agora Deixa eu ver Vai até o dia 18 de dezembro Ela terminaria Na última Sexta-feira Dia 27 De novembro Agora vai até o dia 18 de dezembro Porque tem muitas famílias Que ainda Não levaram Suas crianças Para vacinar Pais Responsáveis Mamães Vovós Titios Quem tem criança Aí olha Vamos levar Para vacinar Gente Sarampo Pode matar Poliomielite Também mata Então é sarampo Poliomielite Tem que ver A carteirinha Lá da criança Se está em dia Se não está Qual a vacina Que precisa Mas a polio Pode deixar A criança Aleijada Deficiente Então tem que Vacinar Inclusive tem a vacina Para adultos Também que é Contra o sarampo Para pessoas De 20 anos A 49 anos Olha O Cine de Colatina Está com 209 vagas Já pensou Você aí Em procurar As vagas No Cine de Colatina Só que Estamos aqui Na edição Do Web Jornal Do Paulo Maciel De domingo 29 de novembro De 2020 Hoje o Cine Não abre Porque o Cine É a Agência Nacional De Emprego É um órgão público Funcionário público Não trabalha De domingo Vocês sabem Muito bem Então hoje Não abre Mas eu estou falando Que a partir De segunda-feira Já pode procurar O Cine de Colatina Agência de Empregos Agência do Sistema Nacional De Empregos 209 vagas Olha Só para dar Uma ideia Aqui a vocês Tem uma vaga Para açougueiro Quatro para cozinheira Oito para vendedor Pracista Plano funerário Quatro para carpinteiro Quatro para costureira Tem várias vagas Para ajudante de obras Então vai lá Tem um telefone 3721-7102 Para marcar a presença Não está sendo atendida A clientela Presencialmente A não ser Que agende Por isso tem que agendar 3721-7102 Agora você pode entrar no site Lá Lá no site E ver todas as vagas www.cetades.es.gov.br E eu vou deixar também No resumo de notícias Do meu blog Essas informações Mulheres de Vitória Entre as que mais Se alcoolizam no país Em Vitória 27% das mulheres Consomem bebida alcoólica Uma ou mais vezes Por semana Segundo revela Pesquisa Realizada recentemente Em várias capitais brasileiras Entre elas A Capixaba O crescimento Do poder aquisitivo E a sobrecarga De trabalho Contribuíram Para esse aumento Da bebedeira Segundo o especialista Do setor psicológico Mulheres Espíritos santenses Estão entre as que mais Bebem Produtos alcoólicos Entre todas as capitais O município Vitoriense É o quarto do país No alto número De dependência Alcoólica Feminina A tribuna Jornal impresso Com as suas manchetes De capa Eu falo Da edição De sábado Ok 28 de novembro De 2020 Vamos ver o que saiu Na capa De a tribuna De sábado Tudo que vira vício Pode ser prejudicial Falei aí Sobre a dependência Alcoólica Das mulheres Vitória Quarta capital Com mais mulheres Bebendo Né Aguardente Cerveja Whisky Vodka Pelo amor de Deus Então Essa notícia Está no AT2 O que vira vício Pode ser prejudicial E é A gente sabe que é Piclovia Mais perto do mar Em Camburi Camburi é uma praia de vitória Para quem Não sabe Para quem mora Fora do Espírito Santo Então Agora outra manchete De a tribuna Jornal impresso Esforço máximo Para Rodrigo Caio Enfrentar o Racing MEC vai abrir inscrição De supletivo Para ensinos Fundamental e médio Oportunidades Vão para Adultos e jovens Não concluíram Ensino médio Ou fundamental Não é preciso Frequentar as aulas Para fazer o exame Com inscrição De graça A partir de janeiro Rovas vão ser Aplicadas em abril Black Friday Trai Multidão E promoções Vão até segunda Olha aí Então já não é mais Black Friday Black Friday Friday em inglês É sexta Sexta negra Não é mais sexta Então é É Todo dia Black die Black day Black day Black day Black day É Brasil é diferente Então vai até segunda Deixa eu ver mais aqui Clientes fizeram fila No shopping Em Vila Velha Para conseguir produtos Com os melhores preços Mesmo durante a pandemia Do novo coronavírus É uma fotografia Aqui de capa E a legenda Risco de contágio Por covid Aumenta em 35 cidades Com a grande vitória Incluída Todas vão ter mais restrições Lixo acumulado Vira ameaça Para a saúde Nos bairros Sacolas No bairro Jardim Camboria Em Vitória É a legenda De uma foto De capa De a tribuna A beleireira Denuncia Que foi assaltada E estuprada Ao pegar carro De aplicativo Coluna do Cláudio Humberto Barrar Reeleição De Rodrigo Maia E Davi Alcolumbre Une a esquerda E a direita Nas redes sociais Então são essas As principais manchetes De capa Do jornal A tribuna Cresce a criação De emprego No Brasil No mês de outubro De 2020 Foram criados 394 mil Novos empregos Nunca se criou Tantos postos De trabalho Assim Nos últimos Quantos anos? Deixa eu ver aqui Tem que ver quantos anos Nos últimos 10 anos É isso mesmo? Nunca se criaram Tantos postos de trabalho Nos últimos 30 anos Anos 30 anos No décimo mês A arrecadação federal Também cresceu 9,58% Acima De outubro De 2019 Por sua vez A bolsa De valores Brasileira Está com um ótimo índice Também superior A 110 mil pontos Enquanto isso Os tratamentos O tratamento Melhor dizendo Que é lamentável Não é notícia positiva Não O tratamento Por radioterapia Dos pacientes Com câncer Teve queda De 60% O que é preocupante Isto quer dizer 6 em cada 10 doentes Interromperam A terapia Com medo De sair De casa Por causa Dessa Mídia Famigerada Para a pessoa Ficar em casa Que se deu Nos últimos tempos Colocou medo Temor Nas pessoas Causou depressão Ansiedade E um punhado De doença Afeta O intelecto Pelo amor de Deus Está Essa notícia Inclusive Está No canal Do Alexandre Garcia No Youtube Tá bom Ele que tem 1 milhão E 750 mil Seguidores Inscritos 43 cidades Do Espírito Santo Em propagação Leve E 35 Moderada Para Covid É o novo mapa Eu já falei Mas não custa ainda A gente Enfatizar Sobre isso O governo do estado Divulgou O 33º mapa De risco Da Covid-19 Que terá vigência De segunda-feira Domingo Ou seja Do dia 30 de novembro A 6 de dezembro Dos 78 municípios Capixavas 43 estão classificados Em risco baixo E 35 Estão No risco Moderado Vamos lá Vamos falar aqui Primeiro risco Moderado Moderado Água Doce do Norte Águia Branca Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Barra de São Francisco Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Colatina Conceição da Barra Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guarapari Ibirassu Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Linhares Mantemópolis Marilândia Piúma Presidente Kennedy São Domingos do Norte São Roque do Canaã Serra Vargem Alta Viana Vila Valério Vila Velha E Vitória Todos esses Então Estão no risco Moderado Agora vamos para o risco Baixo Afonso Cláudio Alegre Apiacara Cruz Atilio Viváqua Baixo Guandu Boa Esperança Bom Jesus do Norte Brejetuba Castelo Conceição do Castelo Guaçuí Batiba Itaguaçu Itarana Iuna Jaguaré Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Montanha Mucurici Muniz Freire Muqui Nova Venecia Pancas Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Getibá Santa Tereza São Gabriel da Palha São José do Calçado São Mateus Sooretama Venda Nova do Imigrante Vila Pavão Agora vamos a outras notícias Deixa eu ver o que eu tenho aqui para falar É a campanha da febre afitosa Que também foi prorrogada A campanha de vacinação de bovinos e bubalinos Os búfalos É bovinos e búfalos Contra a febre afitosa foi prorrogada até o dia 15 de dezembro A informação é do veterinário do IDAF de Colatina Júlio Galdino Filho Ele acrescentou que 150 pecuaristas colatinenses não adquiriram a vacina Em Barra de São Francisco também há produtores rurais atrasados na imunização de seus animais A doença tem impacto muito grande e por isso é imprescindível proteger os bovinos e os bubalinos Pesquisa de preços Pesquisa de preços Olha eu faço as minhas compras e pego meu cupom fiscal Olha aí Eu pego meu cupom fiscal e passo os preços para vocês Vocês que são meus seguidores ficam sabendo onde tem melhor preço Vamos aqui Olha eu comprei Mariola Capixaba o quilo a R$ 7,99 R$ 8,00 né O quilo Mariola Capixaba Liza Foi aonde? Deixa eu ver o local S&P Chocolates Limitada Na rua Alexandre Calmon número 33 Centro Em frente ao supermercado Lavanholli Telefone 3722-0307 Comprei queijo Minas Frescal Sensação de Minas O quilo R$ 25,90 Foi o menor preço que eu consegui O do queijo frescal R$ 25,90 Foi Também comprei no mesmo local Vou falar o endereço já já do local Uva passa preta sem semente O quilo Menor preço que eu consegui R$ 16,94 Comprei no local o seguinte A firma Maria Firma O nome da firma Maria José Maim Lucas Eirelli É o supermercado Três Irmãos Filial 1 Que é chamado também de supermercado moderno Na rua Cassiano Castelo Número 72 Número 72 Isso mesmo Loja 1 Centro Telefone 3177-7210 Então É informação para vocês Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel Edição deste domingo Vinte e nove de novembro de dois mil e vinte Vamos à missa, hein? Dia de missa Você que não é católico É protestante Vá ao culto É, chama-se culto Quem não é católico Tônica na última sílaba Significado É o mesmo Vinde, Senhor Jesus Um dia ele vai voltar E vai nos levar Para a eternidade Para isso Arrependa-se dos seus pecados E acredite que Jesus é Deus No mistério da Santíssima Trindade Que é Pai, Filho e Espírito Santo Tchau 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 Tchau